O que é isso? O vírus do Epiranga é mais clássico De um povo herói cobrado e tubante E o sol da liberdade fugiu Melhor o céu da pátria nesse instante Seu peor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o seu maior liberdade E desafie o nosso peito à própria morte Na pátria amada, ladrada, salve, salve Fala galera, o maior site de crédito do mundo está de volta E utilizando o cupom ALEARTS você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito E além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com o cupom do canal no formulário Estará participando do sorteio da louva Cão de Caça É isso mesmo, manda o print no link da descrição e boa sorte Eu não acho não Nossa Cara, a Cloud9, essa Cloud9, ela joga como nunca sempre Ela tira, tirando o jogo da T1 que ela ganhou Ela tem tirado mapas da Gambit Tem tirado mapas de alguns times Então Um jogo, muitas vezes, é um time de qualidades Um time de qualidades Porém, eu acho que a FURIA está grande Eu acho que você tem mais 5 rounds Cara, eu estou... Esse vem para o Brasil e fica de fanfarrão O Liminha seria esse cara aí Que ele ia fingir que ele é o turista fanfarrão Mas na verdade, ele está pescando tudo ali, né? Que nem o Stag Aí Cara, esse pá caiu a casa aqui para mim, viu? Nossa senhora Você estava claramente drogado quando falou uma coisa dessa Que era 7 rounds Não, cara Mano, o dia... O dia... Sério mesmo Meu amigo, você está na SL Pro League Você não está na Select Pro da Clã Beleza Mas agora, BT A FURIA, ela sempre esteve, né? No meu coração A FURIA sempre foi um time que eu torci E torço Mas a FURIA agora Ela alcançou um lugar Que ela é E se não aproveita Sabe o que eu acho que é a FURIA? Ela deve escutar essa transmissão E ela deve ter pensado Eu vou deixar os caras fazer o set Que o Gaules falou Para deixar ele meio em choque E depois nós ganhar todos Sem perder nenhum É... É... Que seria um entretenimento Para mim a segunda-feira Saca? Tipo... É, se o Paulo Guerri falou A galera está reclamando lá A galera que está acabando muito rápido Vamos fazer render Para ficar o logo mais tempo na tela Vamos fazer render Jogo treino Para treinar a situação Tipo que... Pode ser Ó, começamos Vamos treinar hoje Uma situação em que a gente começa Perdendo feio O que a gente vai fazer nessa situação? A FURIA já está classificada, né? Ah, tá, né? Assim, três vitórias já, né? A nave, o máximo que chega É três vitórias A... A Cloud9... Não, é... Aí a Cloud9 se ganhar hoje Teria duas vitórias A Cloud9 ganhou de alguém? Já? Já deve ter ganho É, então... Aí a Cloud9 jogaria amanhã Contra o MIBR Tentando a terceira vitória Para empatar A FURIA ainda não está classificada não, velho Se a FURIA perder hoje Perder amanhã E aí dá uns combinamentos De resultado aí Aí... Não está classificada ainda não, velho Se eu perder hoje Não dá até para a MIBR Classificar Mas pode ter um time com 15 E três com nove FURIA pode ir a 15 FURIA pode ir a 15 Mas também pode estar com os nove Nave só pode ir a 9 Isso Nave só pode ir a 9 Isso Cloud9 só pode ir a 9 Se ganhar hoje E ganhar quatro Sim E o MIBR só pode ir a 6 Então o MIBR Mas eu não estou discutindo isso não, velho Eu estou discutindo que a Gambit Ganha, por exemplo Amanhã Gambit ganha da FURIA Certo? Certo Ela tem 15 pontos E a FURIA se perder hoje e amanhã Ficar com nove A Cloud9 hoje Se ela ganha Ela fica com seis Se ela ganha amanhã Ela fica com nove Nave já está com seis Se ela ganha quarta-feira Ela já fica com nove Vão ter três times empatados com nove Para duas vagas, velho Mas vocês estão falando que é sal de round Mas ainda está rolando jogo Não, mas sal de round É, é sal de round Ainda está rolando jogo E a FURIA está tomando espanco Se é salto de round É pior ainda Aí, acabou Ele está pesquisando Que você é bom Que é número, Liminha Tá ligado? E mesmo assim Eu já aceitei, Gal Já aceitou, né? Ai, calma Ah, não Ah, não Nossa, agora bateu a preocupação Ó, os critérios de empate aqui, Gal Points amassed Between Eu não sei não Pontos Entre os participantes empatados Partida direta Ganha Por partida perdida Vai bater os números Entre os dois A diferença de mapa Por exemplo Um time ganhou de 2 a 0 E o outro ganhou de 2 a 1 Tá ligado? Nossa, eles tem um negócio Que é muito sinistro, velho Overall map difference Overall numbers of map wins O primeiro é Points amassed Between Detailed participantes Então, eu sei o que é isso Entre parênteses Direct match win Maior que direct match loss Então O que é isso que quer dizer? É A SL Eles tem um negócio Que é a parada do Eu acho, tá? Posso Posso Bora arte Mais um Não, aí, aí, aí Cadê o adulto arte, né, velho? Tamo ruxando Eu acho Que em algum momento Isso pode ter Em alguma biografia Pode ter sido A estratégia mais 777 QI Da história do CS, velho Que sá do esporte Porque Vamos lá Eu posso ter um ponto aqui A Cloud9 A Cloud9 vai E chega no Alex Fala assim Alex Eu tenho Uma ideia Aqui pra nós Que é Toma Que isso Cacerato A gente precisa Montar um time A gente A gente tem um esquema A gente tem um esquema Só que a gente Precisa desestabilizar Todos os outros Porque o nosso time Não vai ficar muito forte E aí Eles chegam pro Alex E combinam um salário Sei lá O quanto vale 5, 10 mil dólares Por aí vai Tá ligado? Só que ele chega E fala assim Podemos divulgar Que é quarentola Porque se O Cacerato Ou o Yuri Saber que Você tá ganhando 40 A Fúria tá fudida E se o Simple souber Que tão pagando 40 Pra tu Ele vai pedir 500k por mês E a nave se fudeu Tá ligado? E aí Mano Saca? Não existe Esse mundo? Existe Existe Desestabilizar né? Quatro caras Cara Por que assim E matei mais do que Tudo Quando isso? Ah Eu completei Pra um time Um time aqui de Brasília Os moleques O moleque tava passando mal Eu acho Joga aí Jogo Aí eu joguei Só porque era contra o Ossada Sabe o Ossada aqui de Brasília? Ele era do time do Arte Acho que é a Ilha da Macacada O negócio Aí eu completei Só pra ganhar do Ossada E o Arte veio de brinde E aí anos depois Você vê como é a vida Tá aí Os maiores do Brasil Do mundo né No caso Quem pode falar Que o 16x0 do Arte Eu não sei Que você pode Eu não posso Nunca joguei Agora cadê Que eu tô achando A partida aqui Onde foi isso? Na sua mente? Se a Cloud9 Ganhar esse round Fica 16x5 E a próximo mapa Aí né Se for Né Sim Opa 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 Queira Queira nem saber Quanto esse ganha Viu Liminha Não queira nem saber Que esse aí Veio das tralhes Imagina Esse pessoal aí É Ó Cara Impressionante né Você pega duas kills Para a mirinha Começa a surgir né CT na sua mira Velho Liminha Eu não estou preocupado Com essa overpass Liminha Você tá Gal Eu em nenhum momento Fiquei preocupado Eu também não tô Eu tô Até displicente Da minha parte Porque já tem 14 Para a Cloud9 Exatamente Velho Né Sim Displicente Velho Displicente Velho Exatamente Velho Cara A Fúria não perdeu Um mapa Na competição Até agora Vai ser Mano E acabou E acabou Segundo mapa Qual L Minha Nem Nem vi Nem verei É Nuke E já Vamos ver o terceiro mapa Depois né É Vertigo Vertigo Nossa Que estranho Esses piques Da Fúria Jogo treino Já tá Classificado Eu tô Desconfiando Disso Gal Né Eu tô Olhando Esses piques Aqui Mas sabe O que é Foda Liminha Porque o primeiro Ele passa Mais longe Nos playoffs A Fúria Tem que fazer De tudo Né Mas a Fúria Eu acho Que vai jogar Amanhã Então É Né Porque De qualquer jeito Eles vão ter Que ganhar Amanhã É E no confronto Direto Pra passar Em primeiro É Amanhã Não Não Né Na Quarta Quarta Dezesseis A Seis Carai Que Mandinga Brava Hein BT Toma O primeiro Mapa Como é Que vai Saber O que Tem que Fazer Se Não Tinha Perdido Nenhum Mapa Liminha Pois Hum O Easy Tag É Main Nuke Viu O Easy Tag Aí Ó Então Toma Que isso Messi Você Fala Os Caras Contrataram Até O Messi Liminha Pois É Que o Dinheiro Não Compra 1 a 0 Tá Pouco 40 Mil Que Ah Tá Pouco 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 Ele quer Mais Pouco Cara Existe Mundo Que Nós Toma 2 a 0 Tem Maldade As Vem O TR Da Fúria Quando Ele Não Encaixa Ele Encaixa Não Encaixa Não Encaixa 6 a 0 E Vai Vim O 7 a 1 Vai Vindo 7 a 1 Cacerato Leva O Xepa 5x4 Beleza Trades Achei Que o Messi Ia levar Os Dois Olha o Alex Jogador Caro 10 E Faixa Vai Chegando Marotô 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 Molotovar O Arte Cara O Alex Ele Tá Bem Que Isso Alex Calma Eles Não Recebem 40 mil Dólares Por Mês Não Cara Cara Meu Deus O generally 8ynen 3 mil Para 5 mil Nossa, eu tô pá, velho. Não acreditava, velho. Meu amigo. A partir de hoje, Galco, tem que respeitar um pouco mais a Claudinari, viu? É, né, velho. Ai, velho. É duro, velho. Dirão muitos que hoje foi o dia do 40k é pouco. 40k é... Ó, ó, ó a genialidade, ó. Ah, mais ele tá, velho. Cara, pelo menos eu não vou precisar pagar os subs de vocês, né? Né? Eu me fudir, mas sem se fudeiro também, velho. Ai, Galco. Você me baniu pra desbani e bani. Exatamente. Cara, toma de zero agora, velho. Sem mal... Não é? É, já pega o material pra... Já! Cara, três in, tem jogo. Nossa, velho. Tamo tomando fechada de porta. O Arte tá com 15, o Junior 36. Esse jogo, mano... E eu falei que esse jogo ia acabar antes das 16 e 20. Tamo aí, ó. 16 e 29, 16 e 30 ainda, ó. Opa. Caralho, Yuri, tá na raiva. É, porque, mano... De zero, nós não pode tomar. Tá ligado? De zero, nós não pode tomar. E nem vai agora, né? Ué. Beleza! Olha aí. Bora. Mais dois, mais dois, mais dois. Tinha um tá suado. Meu amigo... PT. Já era, papai. Sabe mais. Já era. Sabe mais? Ah. Sabe mais, velho. Pode falar. Sabe o que eu acabei de lembrar? O quê? Nossa, eu ia ficar na média agora, velho. Você tá... Você tá preparado? Ah. Tô, né? Nesta MD3, em especial... Não é nem 500 dólar por cada frag, velho. Tá. Mas agora eu te pergunto. Se é treino... Se é treino... Eles não deixaram, tipo, uma margem boa pra eles poderem treinar legal de CT, não? Sim. Não. Sim, porque eles sabem que vão ganhar e vai treinar os dois lados. Caraca, velho. E agora, eles vão ter que fazer os 15 pra ganhar, né? 15 a zero. Então... Caraca, velho. Nossa, velho. Plantou a bomba. Meu Deus. E se a fúria trouxer esse jogo, já era. Calma. Calma. 1x1. Calma. 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 Tem kit. Não. Não. Mas tá calmo. Eu tô calmo. Caramba. Calma. É pouco. É pouco. Você devia combinar com o jogador, ó. Eu vou fazer... O seu salário vai ser a média dos seus frags por mapa. Né? Se o jogador matar 5 por mapa, ele ganha 5k. Se ele matar 15 por mapa, é 15k. Se ele deitar 40 bonecos por mapa, na média, é 40 mil. Né? É. Mas, né? Seria tá aí, ó. Uma boa forma, velho. Eu acho que eu vou fazer isso quando tiver um time. Mas, vai ser em real, né? O bomba foi plantado. Acabou, velho. 16x1, cara. Meu amigo. Inacreditável. Inacreditável, velho. Eu não tô nem puto, Lili. Mas, vai ser em real. E aí E aí Obrigado.